Emanjá Emanjá Mulher forte Sagãs é mulher Poderosa crioula Che a mulher É o princípio de toda mulher Que leva no colo Tudo Oxumara Que abraça arco-íris das águas As sete cores do céu De Oxalá Emanjá é palha Emanjá Mãe dos orixás Dona das cabeças Senhora dos ancestrais Das madriperolas Pra cada filho Um axé A rainha dos peixes Dos corais A rainha dos mares Das marés A deusa dos oceanos A rainha dos humanos E dos candomblé E dos candomblé E dos candomblé E dos candomblé Olha a onda Olha a barra da saia do mar Ela, 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 ela Ela é a onda do mar Ela é a sereinha A princesa de Ayoká Inayê, Inayê, Inayê Odoya Inayê, Inayê Odoya Inayê, Inayê Odoya Inayê, Inayê Odoya É espuma de linda Prateada, branca, azulada Prateada, branca, dourada Quando o sol se punha de olhar De longe, de longe, de longe Nas curvas das ondas Nas saias do mar Babados e pedras e contas Babados e pedras e contas Olha a onda Olha a rinda da saia do mar Olha a onda Meu avô, ela me busca Olha a água Ela, 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 ela É a onda do mar Ela é a sereia A princesa de Ayoká Inayê, Inayê, Inayê Odoya É espuma de linda É espuma de linda Inayê, 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 Inayê Mãe das Armas Onde é? Inayê, Inayê Inayê, Inayê Inayê, Inayê Inayê, Inayê Inayê, Inayê 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 Obrigado.